Gente querida, nós estamos aqui com você e felizes porque a gente consegue conversar com você em qualquer lugar do planeta Terra, aqui desse cantinho de jardim. E tem gente que sempre fica curiosa com as coisas aqui desse jardim, especialmente desse cenário. Dá para você abrir só um pouquinho, Mateus? Porque você veio aqui desse fogo, né? Aí o pessoal diz, mas por que fogo? Porque fogo é um fenômeno maravilhoso da natureza, é lindo. E na Bíblia ele fala da santidade de Deus, é só um fogo, é um fenômeno lindo. E eu amo a vida inteira, eu nasci queimando, fazendo fogo em casa. Onde eu estou sempre tem um foguinho. Água, meu Deus, o cara que não acha água natural, está morto. Essas peças pedras aqui eu ganhei de presente, um monte de pedras lindas. Fiquei esperando o que fazer com elas, até que outro dia eu disse, ah, já sei, vou botar ali atrás da gente as pedras. Tem tanta coisa viva e verde, não tem nenhuma pedra expressiva, nada assim. Pois aí, mas nada além disso, o resto está na tua cabeça. Aqui na minha, tudo é natureza, tudo é natural. Aqui na minha, tudo é natural. Obrigado.